Olá, 4ª grade! Como você está? Essa é a professora Thais, e hoje nós vamos falar sobre quando é hora de encontrar uma solução. Aqui quem fala é a professora Thais, e hoje nós vamos falar sobre quando é hora de se encontrar uma solução. Então, abriam seus livros na página 68 e 69, ok? Na página 68 e na página 69. Vocês podem observar aquela girl, né? The girl is in the park, ela está no parque. Vamos dizer isso para a teacher? The girl is in the park. Very good! What animals do you see? Que animais vocês veem ali in the park? What animals do you see in the park? Vamos dizer assim, I see. I see butterflies. Então, hoje nós vamos ver uma história sobre butterflies, ok? E também vamos falar sobre solutions, né? Quando é hora de a gente encontrar uma solução para algum problem, ok? Antes de iniciarmos, a gente vai fazer a leitura do vocabulary aqui nessa blue part, ok? A teacher vai ler em inglês e vocês vão ler após mim, ok? Butterflies, path, enormous, scattered, trapped, wandered. One more time, mais uma vez. Butterflies, path, enormous, scattered, tem um som de R no meio, scattered, trapped, mais uma vez essa, trapped, wandered. Okay, so butterflies are the animals, são aqueles animais ali, né? The insects, ok? They have wings, tem asas, they fly, eles voam. Nós temos path, que quando estamos caminhando em algum park, ou enfim, até na nossa casa, algumas casas, algumas houses, tem um path na frente para nós podermos caminhar, ok? Tem um caminho, então nós temos palavras ali embaixo que não tem figuras. A próxima, ela é bem fácil, enormous. Enormous is very big, very large, enormous, ok? Muito enorme, né gente? Muito grande. Depois nós temos scattered. Scattered, scattered é quando a gente sai, por exemplo, supomos que eu tenho uma jarra, uma jar cheia de butterflies dentro. A hora que eu abrir, essas butterflies vão scatter, ok? Elas vão voar para todas as direções, vão sair para todas as direções. Vamos dizer isso para a teacher? Scattered. Scattered, ok? Yes? Então, to scatter é sair correndo para todos os lados. Nós temos também trapped. Então, essas butterflies que a teacher tinha dentro da jarra, né? Da jarra, elas estavam trapped, estavam presas. Vamos dizer para a teacher? Trapped, ok? E depois que a teacher opened, the butterflies scattered, ok? E por último, nós temos o wandered. Wondered é quando a gente fica imaginando, né? Ah, vocês já wondered sobre o que a gente estaria fazendo na nossa escola se não estivéssemos em quarantine? A teacher fica wondering, às vezes, ah, o que a gente ia estar fazendo? O que a gente ia estar cantando, né gente? Então, wonder é imaginar, ok? Pensar em que a gente estivesse fazendo algo. Yes? Então, olhem bem essa girl, né? The girl is wearing a red blouse. Ela está usando uma red blouse. Ela está usando blue jeans, né? Jeans azuis. She's wearing boots. Também está usando botas. The girl is in the park, ok? Ela está no parque e ela encontrou algumas butterflies. Pay attention to the butterflies. Olhem bem essas butterflies. Elas estão em voltas, elas estão trapped, mas não estão trapped num jar, igual a teacher falou, numa jarra, né? Num pote. Elas estão trapped em uma coisa que a gente chama web. Web ou net, né? A net é melhor porque é rede, ok? A web é mais uma teia, uma da aranha, ok? Mas essa não é da aranha. Essa dali é uma net, é uma rede. Pode ser uma rede de pesca, uma rede de voleibol, ok? Então, ali nesse início da nossa unidade, desse nosso capítulo, ela fala assim que, às vezes, os problemas, eles se solvam, eles se resolvem sozinhos, ok? Outros problems, eles podem ser resolvidos no futuro, ok? Então, alguns se resolvem sozinhos, outros precisam ser resolvidos no futuro, né? E alguns problemas, eles são bem importantes para a nossa vida, pessoal. E eles precisam ser resolvidos quickly, ok? A Isabel, ali embaixo, o nome dessa girl, Isabel, ela encontrou um problem e ele precisa ser resolvido imediatamente. Então, nós temos três tipos de problemas, os que se resolvem sozinhos, os que a gente solve in the future, no futuro, e outros problemas que a gente precisa solve right away, resolver imediatamente, ok? Então, vocês vão, como atividade de hoje, procurar esse vocabulary ali nesse textinho sobre a Isabel, Isabel and the butterflies, Isabel e as borboletas. E vocês vão, pessoal, depois que vocês pesquisarem, então, encontrarem e circularem essas words, vocês podem realizar a tradução delas ou no caderno, se ficar melhor, ou vocês podem write e escrever aqui nesses cantinhos, ok? Hoje vai ser essa a nossa atividade, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a teacher, amanhã a gente continua a nossa conversation sobre problems, ok? Bye, bye! Bye!